Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Trabalhando, a gente bota comida para ele, por isso que ele fica aí na porta, esperando. Aí, por isso que ele fica aí, esperando aí, certo? E é show de bola, show papai. Um graúdo, viu? Cachorrão graúdo, viu? Vamos ver como é que ficou aqui. Vou botar a plaquinha aqui do canal Reforma Aqui. Vamos ver como é que ficou, vamos ver como é que ficou, ó. Tomada no lugar. Falta ali, o mim vai vir terminar. Ó, disjuntorzinho. E vamos que vamos, vamos que vamos. E vamos que vamos. Vamos colocar o chuveiro. Aí, a estomadinha. Falta concluir. Aí. Vai lá. O mim vai vir hoje. Quinta-feira, estomadinha no lugar, ó. Fogão. Geladeira. Ó. Aqui vai ficar parte da televisão. Tem ali ainda. Corujinha do lado de fora. É. Tomadinha aqui, ó. Ainda falta ali. Olha, a loitinha do lugar. É show, papai. Show de bola. Vou fechar aqui. Vamos limpar as portas. Se Deus quiser, logo, logo. Aqui para a semana que vem. Você pega na casinha dele, né? Fé em Deus. Hoje o menino vem colocar os vidros. Ó. O menino já está mexendo aqui no chuveiro. Coloca o chuveiro no lugar dele. Show, show. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Olha aí, ó. Aquele grampinho que eu comprei, pessoal, não deu não. Tenho que comprar mais, ó. Mostrar a vocês como é que está ficando. O Alexista já está indo. Mostra a tua carinha, Alexista. Ei. Deixa eu dizer a tu. Deixa teu telefone aí para quem quiser ligar para a tua aqui da cidade. É que quiser um extra aí. Às vezes queima uma luz, queima um interruptor para tu trocar. 9913-8713. Treze? É. É isso aí. É. Porque às vezes, pô, tem pessoas que às vezes queimam uma instalação nas casas e às vezes não encontram o Alexista e às vezes, né? Acontece de, né? Coisas pequenas para fazer em casa, né? É, verdade. E tudo é um trabalho, né? Tudo é... Acaba ganhando um dinheirinho dali, dinheirinho dali, quando pensar que não, né? De grão em grão, a galinha encha o papo, né? Olha aí, ó. O pessoal aí trabalha onde? Vocês? Tá no shopping. No shopping, né? Aí estão aqui, ó. Trabalhando dia de folga, tá vendo? É isso aí. É isso aí. Com certeza. É bom. Maravilhoso. Agora deixa eu entrar aqui. Já receberam, graças a Deus, né? Agora vão que vão. Vamos que vamos! Deixa eu começar aqui por fora, aqui para vocês virem aqui. E outra, pessoal. Me redimim. Eu mandei aumentar o galinha da galinha, porque ficou muito baixo mesmo, né? Quando a gente acerta, acerta. Quando a gente erra, a gente erra. Tenta consertar. Olha aí, ó. Os meninos estão colocando os grampos aí, ó. No murai do Seu Pedro aí, ó. Olha a fera aí. Olha a fera! Bora! Bora! Aí, saiu direto da casa do Sebastião, eu vim direto para cá. Terminar o dia aqui na casa do Seu Pedro. Olha o Borrachinha! Olha o Borrachinha! Borrachinha! Beguinho não quer que você chame Borrachinha com ele não, viu, Zé? Pronto, pessoal! Ó! Deixa eu mostrar para vocês, né? O LX já terminou a parte dele, ó. Certo? Vamos só comprar o fio para colocar a energia na casa do Seu Pedro. Eu vou olhar, dar um balanço aí nas contas aí, ver quanto é que tem. Para a gente poder comprar o fio, né? É 100 metros de fio. A 8 reais o metro. Olha a fumadinha. Estamos aqui na luta. Estamos na luta. E outra, pessoal, ó. Já colocou os fios. Ó! Já colocou os vidros, né? Hoje. Deixa eu mostrar para vocês. Mostrei a notinha de 100 reais dos grampos. Agora eu vou mostrar a nota dos vidros. Olha aí, ó. 434 reais. Essa é a nota dos vidros, certo, pessoal? Notinha dos vidros. E é isso aí. Ainda botaram meu nome aqui, ó. Os da Mário. O vidro. Tá aqui. As feras. Ó. Estão aumentando aí. A casa do cachorro, não. A casa do cachorro, como ele vai ficar entrando e saindo, não precisa estar entrando lá para dentro, não. Porque lá é terra. Mas a casa da galinha pode ser que o Seu Pedro queira entrar dentro, né? Então, por isso que eu resolvi, junto com o Zé e o hospedeiro, aumentar um pouco. Para que ele possa entrar em pé dentro da casa, certo? Eu sei como é idoso, né? Idoso é meio teimosinho. E a gente... Estamos aumentando. Não custa nada aumentar, né? E é isso aí. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, misturado. Aí, ó. Tá lá. As luzinhas. Tudo bonitinho, organizado. Teve até um seguidor que disse que essa torneira aqui estava errada. Tem que ser uma aqui e outra aqui. Como se aqui não é para reservar água. O reservatório de água é aqui, ó. Então, as torneiras tem que ser aqui. Porque aqui é o reservatório. Aqui é onde você lava roupa e a água tem que escorrer. Porque ela não pode ficar parada a água aqui. Aqui ela só para enxaguar. E ela cair fora a água. Aqui não. Aqui você enche de água para poder jogar daqui para cá. Certo? Então, essa pessoa que disse aí... Tá aí. A dúvida tirada. Certo? É o meu entendimento. Aqui, enxágua. E aqui é o reservatório de água para jogar para cá. Certo? Fechou, papai. Boa dia. Boa dia. Boa dia o quê? Por que é que ele não gosta de chamar de borrachinha, hein, Zé? Papai. A mulher dele não chama ele de borrachinha? Chama. Amor pode, né? Amor pode, né? Amor pode, né? Como é que ela diz, neguinho? Como é que ela diz? Quando tu chega em casa... Quando tu chega em casa, como é que ela diz? Minha borrachinha está cansada. Trabalho muito hoje. Trabalho na cidade. E ela diz, é cheio? É. Aí deixa eu dar um cafunézinho. É. E é? Dá um carinho. Um carinho? Dá uma massagem, né? Mas, 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 mas Lili disse que a massagem que dá é um pedaço de cacete nas costas. É, não, é, não. Ela não bateu, não. É boinha pra ele. Ela não bateu, não. E a outra? A outra bati. A outra o quê? Bati. E era? Bati e botava galho. Era. Mas essa daí não bota, não. Graças a Deus, né, neguinho? Tu arrumou uma mulher direita, né? Não, não bota, não. Essa daí não bota, não. Você merece, neguinho. Você merece. Graças a... Olha, seu pai eu torço por você todo dia. Uhum. Que você seja bem feliz na sua vida. Obrigado, velho. O que é, Zé? Que tá rindo? Quer dizer que ela não bota, não. Graças a Deus, Zé. Graças a Deus que ela é uma pessoa direita. Direita. Não, ela tá errado na hora, né? É. Deus abençoe ela. Que cuide bem de você. Que você é uma pessoa merecedor. Né, Zé? É. Manda um abraço aí pro pessoal aí do canal. Reforma aqui. Manda um abraço aí pro pessoal. Que ele admira. Um abraço pra todos os inscritos pro canal Reforma aqui. Que Deus abençoe todos. E vamos lá aí, ó. Faz o dedinho lá. No borrachinha. Ô! Bora pra casa Daniel da Seixa. Bora, meu povo. Vamos contribuir pra que a gente possa fazer a casinha deles, né? Show, papai.